Olá pessoal, de novo aqui pessoal, galerinha, tamo de volta É, eu tô passando aqui pra mostrar aqui, eu tô em Manguinhos O último vídeo foi essa filmagem que eu fiz daí pra lá, mostrei ali o riozinho que encontra, né, no mar e tal E agora eu resolvi vir de lá pra cá e seguir mostrando aqui pra frente, entendeu? Segui mostrando aqui pra frente, mostrar um pouquinho aqui pra vocês da parte de cima aqui, né Eu fiquei de continuar o próximo vídeo, acabei não continuando, né, fiquei devendo aí o próximo vídeo E foi aqui que eu saí naquele dia, eu vim pela beira da praia, saí aqui e desci nesse sentido aqui e fechei o vídeo ali embaixo Mas agora eu tô subindo, né, passando aqui do... A parte de cima aqui e mostrar um pouquinho aqui pra vocês da... De como é aqui em Manguinhos as coisas aqui, entendeu? Mostrar um pouquinho aqui pra cima Eu fiquei de ir também em Bicanga, né Mas acabei não indo Até porque também eu teria que gravar esse vídeo primeiro Pra encerrar essa parte aqui de Manguinhos, né Aqui eu tô em cima do calçadão Que foi feito aqui há... Uns anos atrás aí, uns três anos por aí Antigamente tinha um negócio aqui, mas era um negocinho mais feio Agora a prefeitura deu uma ajeitadinha melhor Investiu mais nas plantas aqui, ó Plantaram esses coqueiros que não tinham Maré hoje tá legal, vou entrar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui Maré hoje tá baixinha, maré tá boa Tem um povo aqui se divertindo mesmo assim, o sol não tá tão quente Mas é isso Se eu pegar pela beira da praia aqui é melhor, né Então é isso aqui, gente A praia de Manguinhos oficial é essa aqui A praia oficial de Manguinhos é essa aqui, ó Praia rasinha, tá vendo? Boa pra criança, boa pra família Eu filmei lá naquelas pedras ali no último vídeo E agora eu vou filmar um pouquinho aqui pra cima Nesse sentido aqui, Bicanga é o próximo bairro aqui de Manguinhos, né Aí a pista tá aqui atrás Tá ali Mas o próximo... 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 Bairro aqui depois De praia conhecida aqui é Bicanga Então aqui é Manguinhos Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali da... De como é ali em cima, né Um pouquinho da praça aqui Onde tem uns blocos de carnaval todo ano Aí o povo faz as festas aqui Um lugar muito frequentado por turista, tá, gente Um lugar muito, muito frequentado mesmo por turista Esse vídeo ele não vai ficar muito, muito grande Não vou expandir muito esse vídeo não Porque é só a continuação mesmo do que eu não fiz no outro vídeo, né Que eu não vim aqui pra cima Aqui é assim, pessoal Tem alguns restaurantes, né Lugares assim que o povo vem muito apreciar as moquecas, né Os mariscos Que também o pessoal pesca E acaba divulgando Acaba vendendo, né Os peixes, etc e tal O pessoal vendendo aí os colares, né Então é isso Manguinhos é isso aqui, pessoal Os restaurantes Aqui é a entrada Essa pracinha aqui Mais ou menos isso aí Esse lado você vai e o outro lado você vem Não existe contramão aqui Então é isso, gente Tem esses lugares aqui, ó Tirar foto Tem outra plaquinha também aqui, ó Sou feliz, serra Serra sou feliz, quer dizer Então é isso Esse aqui é o Manguinhos Conhecido muito Na serra Tá vendo aí Aqui nessa direção você vem Não vou mostrar muito pra lá Tá, pessoal É só um giro mesmo aqui Não tem muita coisa assim pra mostrar também Não foi restaurante nem nada Mas é basicamente aí Aqui Manguinhos Esse ponto aqui Geralmente quando tem as festas Tem os blocos de carnaval Eles armam o palco aqui Nesse pedaço aqui, ó Né, mas é que lota de gente que Fica difícil até pra você chegar perto do palco Mas é um lugarzinho aconchegante Essas mesas aqui, pessoal É dos pescadores venderem os mariscos Eles, os barcos, embarcação Tá aí, as redes Tá vendo ali, ó Então os peixes é colocado aqui em cima E aí eles fazem todo Fica esportes aqui, né As variedades de peixes E eles tratam aqui mesmo, entendeu Hoje Não tem nem mais Ao longo da semana Sempre tem Sempre Sempre isso aqui tá cheio de De Variedade de peixe aqui Que é pescado aqui mesmo No alto mar Entendeu Um lugar muito aconchegante Vou voltar aqui por cima de novo E vou Chegar lá Aonde a gente começou esse vídeo Entendeu Foi só um giro mesmo aqui Né Pra mostrar um pouquinho a vocês aí Sobre manguinhos aqui, né Sobre É Como é cá pra cima, né Que no último vídeo não deu pra mostrar Então Desculpa aí, gente No próximo vídeo Vocês vai tá Eu vou tá falando aí Sobre minha gripe Na minha tosse Tô com a voz bem diferente aí, pessoal Tô Muito gripado, né Adei Ando muito gripado aí Peguei uma gripe aí Que eu nunca peguei tão forte desse jeito Tá Está uma gripe forte mesmo Que eu não Nunca peguei uma gripe Nesse grau Entendeu Mas É Já estou aí Já tive pior Estou me recuperando Duas semanas Três, se eu não me engano Aí eu sem gravar Mas agora eu voltei a gravar novamente Entendeu E eu não gravo mais vídeos Solto mais coisas Porque meu trabalho também é muito corrido Entendeu Eu trabalho de segunda a sexta E eu não tenho a mínima condição De fazer conteúdo, gente Entendeu Mais breve eu vou estar fazendo uns vídeos melhores aí Mostrando a capital Mostrando Outros cantos aqui do Da Grande Vitória Entendeu Mas é isso Manguinhos e suas belezas As praias boas Né Manguinhos tem Praiazinha Uma das melhores Assim Pra criança Pra família Um lugar raso Entendeu Então aqui é show de bola, gente Aqui é Um lugarzinho muito bom Um lugar muito tranquilo De paz Um lugar muito familiar Entendeu Muita gente vem aqui Apreciar essas Essas praias aqui Por isso É um lugar raso Bom de tomar banho Tem restaurante perto Tem os restaurantes Tem as suas culinárias Aqui própria mesmo Né Do estado Culinária regional Aqui Espírito Santo Né E Vou descendo aqui, gente Vou Essa ruma de carro Aqui Essa filha aqui É porque do outro lado aqui Depois ali do Do pier Da passarelazinha Que tem Onde tem um rio ali Que eu vou Encerrar esse vídeo Lá pra vocês Tem bares ali Restaurantes também Então O povo Frequenta muito Esse lugar Por isso Que tá Essa fileira De carro aqui Que o povo Curte muito Mesmo aqui Essa região Entendeu Os apreciadores De tranquilidade Lugares bem aconchegantes Pra passar Um final de semana Com Sua família Né Ou casal mesmo Então Aqui é um lugar Muito legal Então é isso aqui Gente Aqui foi onde Eu encerrei o vídeo Ali na frente A última vez Que eu gravei Lembrando que Eu vim de lá Né Eu vim de lá Pra cá E Só pra deixar Atualizado aí Esse vídeo aqui Sobre o último Né Estacionamento particular Só pra deixar Atualizado aí Né O último vídeo Que eu lancei Aqui no canal E eu encerrei ele Aqui no espaço Marisias Né Onde tem um riozinho Aqui que se encontra Com a praia Lembra que eu gravei No outro vídeo Aí Ali Esperando essas pedras Aí Eu tive Fazendo um giro Daqui assim Pra lá Mas eu não vou entrar Muito lá Né E esses carros É isso aí Essa área aqui É pra guardar carros Né As pessoas que vêm aqui Os restaurantes Ficam aqui Os bares também Aí Espaço Marisias Foi aqui que eu encerrei O último vídeo Né Não vou Aprofundar muito aqui É só um resumo Do último vídeo Que eu postei Né E depois desse vídeo Tem outro vídeo aqui Na serra também Que eu já gravei Né E vocês vão conferir aí Eu não vou dizer qual é Primeiro vou Esse vídeo vai ser postado aí Na frente E aqui é a praia O riozinho que eu falei Que eu mostrei no vídeo O último vídeo aí Né Hoje o tempo tá quase Igual naquele dia Porém hoje é mais cedo Né Agora é meio dia e meia Que eu tô gravando esse vídeo No sábado aqui Dia 6 de Maio E o outro vídeo Eu fiz já tarde Né Acho que era 5 horas da tarde Já se não me engano Então não deu pra Não deu pra fazer Melhor pela Pela claridade Né O dia tava meio fechado E tal Mas esse vídeo aqui Já tá Melhor Né Tá mais tranquilo Pra fazer Então eu vou encerrar Aqui Gente Né Vou encerrar Nesse lado aqui Aguardo o próximo vídeo aí Valeu Tamo junto E aí Tchau Tchau Tchau